Sou dois, esse é a história de ti, um moleque maneiro, da vida de todos ele já era meu melhor parceiro, foi um junto na rua da cidade de Deus. O cara jogava velho há 13 anos, ele era o melhor do time, era maltratado em casa, mas estava firme, comparivando pro futuro assim como eu, favela, você tá aí, favela? A favela tá presente nessa porra ou não tá, meu irmão? Agora é assim, a lega não funciona mais contigo, a nova é vivendo do perigo, A gente é um ajudo que não sabe, mas o que nem quer fazer? Ei, 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 me perdo desculpa, mãe, me perdoa, mas eu me perdoa, mas eu me perdoa, Vai alguém, vai ser soldado da favela, o caralho tem que defender Segura aí, Dizinho! Uma salva de bala pra quem jogou a latinha aqui, vai! Pode soldar, Dizinho! Essa é a história de pico, o moleque maneiro A vida dele, caralho, o meu rapazê Perdeu muito o que eu vou, a vida se disse Joguei a bateria, a gente ia Vai dar o que eu, vai dar o que eu Vai dar o que eu, vai dar o que eu, vai dar o que eu Não vai limpar o que eu, vai dar o que eu É cozinhando, vem passando, eu e te tu estudando Olha a banda já me alivia, e a professora pedindo Para se estourar, para se estourar, para se estourar A vida dele, eu perdi, me dico, não ia Vai dar o que eu, vai dar o que eu, vai dar o que eu Não queria jogar bola, mas foi brincando O meu DJ não pode segurar, na palma da mão, na palma da mão A bola já tá, já, 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 já A lei não funciona mais contigo Tá sobrevivendo do perigo Vai sair do que eu, vai sair do que eu, vai sair do que eu Peço desculpa, mãe, ó, mãe Seu desculpa, eu faço o risco dela Mas me ei soltado na patela Essa ninguém sabe, tô cheio de ódio, por quê? Quero mais o sabe, ele não foi, não quer perder Ou saudade, mais uma vida te vai Meu mano, que era bonito, como é que acreditou demais Mas eu sou moradão Eu sou desculpa, não quer perder Eu sou desculpa, não quero sair do que eu, vai sair do que eu Eu sou moradão Eu sou moradão Era mais Era mais Era do que era Que era Era Sua mad Que fã de burro, caralho, meu irmão! Uma salva de poma pra Jesus, mano! Pra Jesus, que te orgulho, que te alegria! Caralho! Ai, que neguinho! Quem curtiu Rio Branco, quem curtiu Rio Branco, quem curtiu Rio Branco!